A estiagem é um problema frequente aqui em Santa Catarina, e sem chuvas, a captação e o abastecimento de água ficam prejudicados, afetando a economia e a vida da população. Para evitar mais prejuízos, a Assembleia Legislativa solicitou para o Governo do Estado novos investimentos. Foram anunciados 100 milhões de reais para ações de enfrentamento à estiagem. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto